Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero contar pra vocês, responder sobre uma dúvida que muita gente tem, que é sobre o Dermosec. Esse tratamento noturno aqui, usado tanto para o suor excessivo, quanto para o controle do odor. Mari, o Dermosec estava funcionando super bem, mas acho que ele parou de fazer o efeito desejado. O que fazer neste caso? Algumas pessoas relatam que depois de um certo tempo, o Dermosec para de dar o efeito que dava no início do tratamento e fazer para voltar esse resultado de antes, como era no início. O que pode ter acontecido? Mari, o que eu fiz de errado? Primeiro, você tem que ter certeza que você está fazendo a correta aplicação do produto, porque isso interfere sim e muito no resultado final, no resultado que o produto entrega. Então, primeiro, gente, você está fazendo a correta aplicação do produto? O que acontece muito é que depois que o produto começa a fazer efeito, algumas pessoas começam a relaxar no passo a passo aí da aplicação. Isso pode interferir sim na eficácia do produto. Outra dica é você parar de usar por uma semana ou duas, fazer uma esfoliação na pele, né? Tirar todo o resíduo aí do produto. E isso vai descansar a pele. E após uma semana ou duas, você volta a utilizar o produto como você usava no início. É como se você desse um tempo para essa pele desacostumar com o produto e daí você retorna com o uso como era no início. Você vai usar todas as noites seguidas e aí você vai notar que a eficácia do produto vai aumentando. Gente, mais uma dica que auxilia na eficácia do produto é você ir aumentando gradativamente, dia após dia, a quantidade aplicada. Aí você vai construir essa proteção do Dermosec conforme o seu corpo pede. Até você notar que o seu corpo ele alcançou aí a máxima eficácia aí do produto. Passei duas vezes ontem e aí amanhã você pode aumentar um pouquinho essa quantidade. Até você ver que o seu corpo ele teve aí a melhor adaptação e deu mais resultado. Até você perceber a quantidade ideal que dá o resultado que você deseja. Lembrando que cada ser humano é único, tem as suas particularidades. Para mim pode dar certo duas vezes ou três passadas e para você pode dar o melhor resultado passando quatro vezes, duas para cima e duas para baixo para aí fazer o efeito dar o resultado desejado. Lembrando que a hiperhidrose e a bromidrose, ela é muito de cada um. Cada organismo é único, então cada um tem a sua melhor frequência de uso. Cada um tem a sua quantidade exata de uso. Só testando que você vai saber aí qual a quantidade que vai te dar um resultado bem satisfatório. Mari, o produto Dermosec, ele pode acostumar com a minha pele parar de fazer efeito? O que acontece é que às vezes a sua necessidade de cuidados com as axilas, ela fica alterada por fatores hormonais, de dieta, de medicação, de estresse. Tudo isso pode ter que mudar aí a quantidade que você passa porque o seu corpo está exigindo um pouquinho mais. Então devido a fatores que acontecem no nosso organismo, a quantidade do produto tem que ser alterada. Na verdade o produto não acostuma. Segundo as dermatologistas, o produto não acostuma com a pele. Mas esse passo que eu ensinei no início é para descansar mesmo a pele das axilas, para daí você voltar, você esfoliar e voltar aí. E aí você vai construindo a camada, porque talvez você não estava aplicando corretamente, aí ele não vai dar o resultado desejado. E aí você fazendo essa construção da proteção dia a dia, até entender qual é a melhor quantidade para você. Por isso no início eu falei para você, né, dar esse descanso para a pele. Mas não é que a pele acostume com o produto. Na verdade a nossa necessidade, talvez por mais exercício, por dieta, às vezes até por alguma medicação que você está tomando, suor ou odor, ele está mais intenso. Então ele vai exigir mais do produto. Por isso que às vezes a gente começa a sentir que o produto não está dando resultado como dava no início. Nossa necessidade de cuidados com a axila, ela também sofre com todos os fatores que acontecem com o nosso corpo. Às vezes você tem que se adequar a essa necessidade aí. Por isso que a gente sente que o produto acostuma com o corpo. Não sou eu que estou falando, segundo as dermatologistas, o produto não acostuma com o corpo, tá? Na verdade a gente precisa aumentar a quantidade do produto, porque a gente está sofrendo aí alguma alteração no corpo, no organismo. E aí tudo se regula, tudo precisa aí dessa adequação. Aí sim você tem um resultado desejado. Gente, o vídeo é esse. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se você tiver perguntas, dúvidas, me deixa aqui embaixo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que ele tenha sido bem explicativo. Lembrando que a gente tem cupom de desconto da Dermosec. Vou deixar aqui o link aqui pra vocês. É Mariana Dino, vou deixar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E até o próximo. Tchau!